Olha a situação de centenas de carros depois de um incêndio, dessa vez em Goiânia, Rodô. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência envolvendo incêndio em veículos no pátio da garagem da SMM, no setor Santa Genoveva, em Goiânia. Chegando ao local, fizemos o combate desse incêndio nesses veículos, foram atingidos cerca de 78 carros inicialmente. Conseguimos debelar completamente as chamas e, ao finalizarmos, nos retiramos do local. Mas, infelizmente, por volta das 8 horas e 50 minutos da noite, fomos novamente acionados pelo pessoal da SMM para retornarmos ao local, porque havia um novo foco de incêndio, desta vez no local bem afastado do primeiro incêndio. Por isso, nós suspeitamos que foi provocado pelo ser humano. E nós, novamente, fizemos o combate às chamas, debelamos o incêndio, desta vez em mais 85 carros, totalizando em cerca de 163 veículos atingidos. Finalizamos essa nova ocorrência por volta das 11 horas, das 23 horas de ontem.